Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí da telinha. Eu sou o Raí. E eu sou o Bóris. O que a gente faz, Bóris? Explica pra esse povo. A gente tem um projeto sertanejo, Raí e Bóris, do ProSertanejo, cantando aquele modão aqui na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Exatamente. A gente queria agradecer também... A Secretaria de Cultura e a Lei Aldir Blanc por estar abraçando a gente aí nessa causa. Muito obrigado, gente. Vamos de música! É nóis! Bora começar, mais ou menos assim pra vocês aí. É nóis! Isso aí, gente. Música apaixonada. Apaixonada aí, por cantar com a gente. Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar Que ama, saudade E jura que eu sou sua metade Ah, tá, tá Você vem com outras partes Fala pra mim e pra metade da cidade Ah, tá, como eu queria que fosse verdade Vem, vem, vem Só a boca não é só minha A minha é sua Cê dorme um dia aqui E seis na rua E dividir você pra mim Não é negócio Isso não é amor É consórcio Só a boca não é só minha A minha é sua Cê dorme um dia aqui E seis na rua E dividir você pra mim Não é negócio Isso não é amor É consórcio Ah, tá, você tem quantas partes Fala pra mim e pra metade da cidade Ah, tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha A minha é sua Cê dorme um dia aqui E seis na rua E dividir você pra mim Não é negócio Isso não é amor É consórcio Sua boca não é só minha A minha é sua Cê dorme um dia aqui E seis na rua E dividir você pra mim Não é negócio Isso não é amor É consórcio Ah, ah, ah Ah, ah, ah E dividir você pra mim Não é negócio Isso não é amor É consórcio Obrigado, gente Obrigado 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 Secretaria também Tamo junto Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido na música sofrida Não é que tá ruim É que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Pra viver é diferente de viver Eu quero crer Eu quero crer de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a pé da pamba E o coração de quatro Eu quero crer de ciúmes Amor que deixa a pé da pamba E o coração de quatro Amor comum Tá chato Vamos embora, meu sofrer Não é que tá ruim É que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Pra viver é diferente de viver Eu quero crer de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a pé da pamba E o coração de quatro Eu quero crer de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a pé da pamba E o coração de quatro Amor comum Tá chato Amor que deixa a pé da pamba E o coração de quatro Amor comum Tá chato Valeu galera Obrigado Simbora de Bordão Vem comigo Vem lá Obrigado aí Leal de Black Secretaria de Doutor Tamo junto Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso vai que decidir O meu telefone trocar Você vai me escapar Muitas vezes Telefone do mundo Não pode chamar Outra e voz mais Obrigado 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 Até mais gente Valeu